Vamos lá pra mais uma tarefa aqui, pessoal. Nessa tarefa aqui a gente vai estar completando essa daqui, ó. Crie armas mecânicas com peças mecânicas e uma arma improvisada. Então já encontrei a arma improvisada aqui, tá? Arma improvisada. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar peças mecânicas. No trailer aqui você encontra, tá? Então você vem, quebra. Aqui, ó. Dropa uma peça mecânica, tá vendo? Então você vem, quebra novamente. Dropa outra peça mecânica. Vou quebrar essa daqui só por desencargo. Ó, e já tem outra arma improvisada. Beleza? Então aí você vem aqui, ó, e aperta R1 em criação. E aí aparece, ó, que você precisa... Pra você aprimorar, você precisa de quatro peças mecânicas. Então vem aqui. E mais uma peça mecânica. Esse cara vai roubar minha peça. Não é possível, veio. Ladrãozinho! Ó, então vamos lá. Outro lugar que a gente pode pegar a peça mecânica é nos veículos, tá? Então vamos quebrar esse veículo aqui. Porque uma hora ele vai dropar para a gente a peça. Aí, ó. Dropou. Aí agora é só chegar em criação e apertar pra criar. E aí, ó, vai ter criado o item, você vai ter completado a missão. Você tem que criar três itens aí, tá? Então você precisa fazer esse mesmo processo três vezes. Pegar uma arma improvisada, encontrar quatro peças e ir criando. Então é dessa maneira que vocês fazem, tá? É bem tranquilinho. Cai em um lugar que tenha bastante veículos. É só você ir quebrando os veículos e completando, tá? Aqui eu peguei o rifle de assalto, que é a M4. Deixa eu ver se eu tenho outra arma aqui, ó. Tenho outra arma improvisada. Já vou pegar ela pra que eu possa estar criando novamente e conseguindo mais uma arma. Beleza? Então vocês vão fazendo isso daí que vocês vão conseguindo completar essa missão. Você vai fazer isso três vezes. Ah, uma coisa bem legal de falar, tá? É que quando você vier em criação, você tem duas opções, tá? Ou você cria... Carma improvisada, né? Ou você cria tanto com os ossos, quanto com as peças de carro, tá? Então se você descer aqui, você pode criar qualquer uma das duas, tá? Então é interessante falar isso daqui, porque pode ser que você fale Ah, mas só tem como criar com osso. Não, se você apertar pra descer, tem como você criar a M4 ali através das peças de veículo.